Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês 4 batons que a Avon lançou, é da coleção Colortrend Se eu não me engano é da coleção Rockstar E eles lançaram 4 cores, gente como vocês sabem eu sou apaixonada nessa coleção E essas cores são maravilhosas, é uma mais linda que a outra Eu ainda não usei, eu vim testar com vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo E se vocês querem saber o que eu achei desses batons, é só continuar assistindo o vídeo Então vem comigo! Bom meninas, como eu falei pra vocês, eu sou apaixonada nessa coleção de batons Só que gente, eu tô muito decepcionada com essa coleção Os batons são de ótima qualidade, tá? Eu gosto muito Só que a embalagem tá vindo péssima 4 batons que eu pedi, os 4 vieram quebrados, tá? Além disso, a embalagem suja toda, é como vocês podem ver, ó Tá toda suja A Avon podia muito mudar Porque gente, esses batons são de ótima qualidade E o preço então nem se fala Então as cores são O Nude Classic O Pink Metal O roxo está E o vinho rock Então meninas, eu vou começar pelo Pink Metal Gente, é um pink lindo, maravilhoso Bem Barbie Gente, eu tô apaixonada por esse batom Ele é muito lindo E antes de aplicar ele, eu vou passar corretivo nos lábios Pra ficar a cor real dele, tá? Gente, olha que pink maravilhoso Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem Olha que batom mais lindo Essa é a cor de rosa, assim, que eu mais gosto Puxada assim pro pink Bem rosa, cheguei mesmo Como vocês podem ver, esses batons, eles são bastante pigmentados É mesmo tirando eles, eles ainda ficam a cor nos lábios O tom do batom O próximo é o vinho rock Ele fica assim nos lábios É um vermelho maravilhoso Os batons, ele parece ser mate Não é aquele bem cremoso mesmo Agora eu vou testar Eu não li na revista Mas sinceramente eu acho que esses batons Eles devem ter vindo mate Porque eu tenho outros É dessa coleção e eles são bastante cremosos E esse aqui não é Agora por último É o nude classic Gente, é muito fofo esse batom É só que ele também veio todo cagado, quebrado Embalagem toda suja Como vocês podem ver Mas ele é um nude maravilhoso, gente Muito lindo Ele é um nude assim puxado pro branco Pra quem gosta de batom nude Esse aqui é uma ótima opção Ele deixa a boca bem apagada Como vocês podem ver Amei, amei, amei também a cor desse batom Como vocês podem ver Eles são bastante pigmentados A mesma cor que tá aqui na minha mão A minha mão é branca Como vocês podem ver Tá aqui nos meus lábios também, ó Vou passar aqui o vermelho Pra vocês verem aqui na mão Olha que lindo Gente, maravilhoso O pink Olha que lindo Muito divo E o roxo Então é isso, lindonas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou, cliquem em gostei Se inscrevam aqui no meu canal E me sigam nas minhas todas as redes sociais É pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades Eu vou deixar todos os links aqui abaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau